Ela quer dançar, ela quer mexer Ao som do piradão vai botar pra moer Ela quer dançar, ela quer mexer E nesse forró vai botar pra moer Ela quer dançar, ela quer dançar É devagarinho suigar É dançar, é dançar Vem no balãozinho farriar Oi, quer dançar, é dançar Vem devagarinho suigar É dançar, vem dançar Vem no sozinho farriar Ela quer dançar, ela quer mexer Ao som do piradão vai botar pra moer Ela quer dançar, ela quer mexer E nesse forró vai botar pra moer Meu parceiro, o Alisson Souza Mestre no corte de cabelo, hein Valeu Cê tá curtindo, fã nega, seu vivo Bora mais um sucesso de beiradão novinho chegando pra vocês Esse é minha Manda um abraço, esse é pra galera do Traía Meu parceiro, o Juscinê Simão Vem balançar Pega pra balançar Pega pra sonhar 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 Dança a noite inteira, fazer zoeira Dança a noite inteira, na bagaceira Dança a noite inteira, fazer zoeira Dança a noite inteira, na bagaceira Pegar pra balançar, pegar pra swingar Eita, um abraço meu parceiro Fado Santos O RDJ, tela de Jacunda Moçada de Jacunda, continua nóis, hein Pânica, se ouviu Dança a noite inteira, fazem zoeira Dança a noite inteira, na bagaceira Dança a noite inteira, fazem zoeira Dança a noite inteira, vem na magaceira Pegar pra balançar, pegar pra sorrigar Pegar pra balançar, vem a sorrigar Pegar pra balançar, pegar pra sorrigar Pegar pra sorrigar Na vila de sol rock, meu parceiro, professor Dinho Apoio total, se mora Vamos ligar, se mora Ela terminou comigo Me deixou sozinho Sem o seu amor Não sei pra onde vou Ela terminou comigo Me deixou sozinho Sem o seu amor Não sei onde vou Ela quis me deixar Quis me abandonar Não quis, meu amor Sozinho estou Ela quis me deixar Quis me abandonar Não quis, meu amor Sozinho estou Ela terminou Oh, Mico Me deixou sozinho Sem o seu amor Não sei onde vou Ela terminou Oh, Mico Me deixou sozinho Sem o seu amor Não sei onde vou Ela quis me deixar Quis me abandonar Não quis, meu amor Sozinho estou Ela quis me deixar Quis me abandonar Não quis, meu amor Sozinho estou A rocha Eita Mais uma pergunta Simó E olha o chate E olha o chate Paninha se deixou Foi no vovó Uma bagunçada E todo mundo dançando Molim, molim O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão do meio-dinho Da linha um pouco Se viu o gochichado No agarrado O velho dizia assim Tu tá querendo Tado, tá gostando Tado Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho Tu quer o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tado, tá gostando Tado Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha Oi Tu quer o velho Tu quer o velho Porque sabe que ele tem Pegaram a segura do forró Bora balançar Bora sacudir Vem É um ferinho Nos teclados Poxa, nega Foi no forró Uma bagunçada Tá em todo mundo Dançando Molim, molim O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão do meio-dinho Da linha um pouco Se viu o gochichado No agarrado O velho dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho Tu quer o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho Tu quer o velho Porque sabe que ele tem Paniga se achou Mais um sucesso Paniga se achou Mais um sucesso Paninho Produções Simó Eu vou beber, beber, beber Pra esquecer, esquecer você Eu vou tomar, tomar, tomar Pra não entrar, lembrar, lembrar Que pude te amar Ah, 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 ah Pude te amar Ah, 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 ah Pude te amar Ah, 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 ah Pude te amar Ah, ah, ah Vem balançar O som do beiradão O som do beiradão que contagia Vem Eu vou beber, beber, beber Pra esquecer, pra esquecer, esquecer você Eu vou tomar, 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 tomar Pra não lembrar, lembrar, lembrar E pude te amar E pude te amar Pude te amar Pode te amar O ferinha dos teclados, valeu! O espinhaço do velho, quebrou 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 o velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão, uma tragédia veio, aconteceu, o espinhaço do velho começou. Mas o velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão, uma tragédia veio, aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer, mas o espinhaço do velho, quebrou 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 o espinhaço do velho, quebrou. O espinhaço do velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão, uma tragédia veio, aconteceu, o espinhaço do velho, quebrou 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 o espinhaço O velho começou, mas o velho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Paniga se ele começou a descer Começou, endureceu o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do Duda Quebrou o espinhaço do Lex Quebrou Paniga se ele começou Paniga se ele começou Um abraço pra galera do Ipichuna Meu parceiro Zé Neto, show! Ovinhozinho do nada pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho do nada pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho, avinhozinho, avinhozinho Ovinhozinho, avinhozinho, avinhozinho Ovinhozinho, avinhozinho, avinhozinho Ovinhozinho, avinhozinho Ovinhozinho do nada pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ô, meuzinho, não dá nada pra balançar, balança, mano cai, ninguém pode parar Aviãozinho, 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 aviãozinho Aqui fora o Brasil, eu sou teu, euzinho Galera da comunidade São Miguel, é isso aí, hein Pessoal lá do Mirarim, eita A de um vale do Rua Maneira Ô, meuzinho, não dá nada pra balançar, balança, mano cai, ninguém pode parar Ô, meuzinho, não dá nada pra balançar, balança, mano cai, ninguém pode parar Aviãozinho, 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 aviãozinho Ô, meuzinho, não dá nada pra balançar, balança, mano cai, ninguém pode parar Ô, meuzinho, não dá nada pra balançar, balança, mano cai, ninguém pode parar Aviãozinho, 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 aviãozinho O Brasil só tem aviãozinho E de recorde, Porto Velho, sair em Rondônia Fanny Garcia, o feirinha dos teclados Vem, vai lá Fanny Garcia, show Vem, 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 vem Aí não, nos teclados Alô, meu parceiro Américo, show Vem balançar Eita Vem dançar, meu bem Vem, vem comigo, quero bailar Vem dançar, meu bem Eu te convido para bailar Quero bailar com você Com você a noite inteira na brincadeira Quero bailar com você Com você a noite inteira na brincadeira Vem dançar, meu bem, vem comigo que eu quero bailar Vem bailar, meu bem, eu te convido para dançar Só quero dançar com você, com você na brincadeira a noite inteira Eu não vou dançar com você, com você a noite inteira mais uma vez Eu não vou bailar com você, com você a noite inteira na brincadeira Eu não vou bailar com você, olha o saco chegando aí Vem, simbora balançar Manigua Si, é show Vem, valeu Vem, balança Manigua Si, é show O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar Diz que o homem é ser vergonha A verdade eu não quero esconder Tudo que é bom a gente come Eu não quero passar fome e deixar pra terra comer Quero falar na verdade E me desculpa se puder me desculpar Tem um homem que procura a mulher Tem a mulher que não espera procurar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar Vem, vem O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar E diz que o homem é ser vergonha E diz que o homem é ser vergonha A verdade eu não quero esconder Pois tudo que é bom a gente come Eu não quero passar fome e deixar pra terra comer Quero falar na verdade E me desculpa se puder me desculpar Pois tem um homem que procura a mulher Tem a mulher que não espera procurar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar Vem, o mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa ter alegria Passa dois na colinha, só pensa morar Mais uma pra conta, simbora sim Eu sou rapariqueiro e hoje caio da grandaia Vou gastar meu dinheiro com as perigas de fazer parra Alô, piriguete, vem na curtição Se liga na parada e na pegada desse som Alô, piriguete, vem na curtição Se liga na parada e na pegada desse som Olha o raparinho Já chegou no piseiro Ele é o pegador Mas cuidado com ele Que ele quer te pegar Larga depois e te é o amor Eu sou rapariqueiro e hoje caio da grandaia Vem, vou gastar meu dinheiro com as perigas de fazer parra Alô, piriguete, vem na curtição E liga na parada e na pegada desse som Alô, piriguete, vem na curtição E liga na curtição E liga na parada e na pegada desse som Olha o rapariqueiro Já chegou no piseiro Ela é o pegador Mas cuidado com ele Que ele quer te pegar Larga depois e te é o amor E liga na curtição E liga na curtição E liga na curtição E liga na curtição